Jojo Todinho grava videoclipe no Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A nossa querida Jojo Todinho gravou um videoclipe no Vidigal, lá na Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Olha, e mostrando muita simpatia com todos os fãs que estavam por lá. A galera fez uns videozinhos de longe, deu pra ver o quanto que ela é querida por todo mundo. Ela tava de vestido verde, curtinho, e conversou com todos os moradores da comunidade, acenou pros paparazzi, inclusive, gente, tem um trechinho quando a equipe tava ajudando ela, né? Que é a campeã da Fazenda 12, pra se arrumar na gravação. Ela tava batendo um super papo pros fãs. E mesmo sem ela dizer que tá assistindo o BBB, né? A gente sabe que ela tá dando apoio, né? Deu apoio lá pro Lucas, e ficou um pouco contra a Karol Conká, e ela também, né, conversou a respeito disso com os fãs. E a gente fez um video sobre isso aqui no canal, se você quiser assistir, tá aqui por aqui, pra você ver, né, ela falando a respeito, né, do apoio que ela tava dando pro Lucas. E como a Jojo, na verdade, tinha se sensibilizado muito com a história do Lucas, né, ela, quando soube que o garoto saiu do BBB, ela gravou um story. A gente não conseguiu pegar, mas assim, a gente anotou o que ela falou. Muito triste com a saída do Lucas, mas também tô muito feliz que ele saiu desse inferno. Errou, tentou se redimir com todo mundo que crucificou ele. Como se ninguém errasse, como se todo mundo fosse santo. Quem tem que pagar psicólogo pra ele é a Rede Globo, pelos danos psicológicos causados. É, gente, fica aí a opinião da Jojo Todinho. Olha, eu sinceramente acho que o Lucas devia ter continuado lá no BBB, pra ver o que ia acontecer, porque realmente, né, ele causou lá dentro, causou de verdade. Deu o primeiro beijo gay no BBB Brasil. Mas enfim, infelizmente ele saiu e se foi, e a gente fica só com isso na memória. E você, o que você acha? Quero ver a sua opinião, tá legal? E você que tá assistindo o BBB, eu quero dar dois recados pra você. Número um, a gente aqui no Pop Zone tá fazendo todas as quartas-feiras o Espaço Pop especial a respeito do Big Brother, pra comentar o que tá acontecendo lá, eu quero que você assista, tá bom? E a gente faz todos os dias lives com a nossa colunista Paulinha, pra você ficar por dentro e assistir o BBB junto com ela. Porque assistir em companhia é bem melhor do que assistir separado, não é verdade? Assim você comenta, né, dá sua opinião, e a gente fica todo mundo junto vendo esse super sucesso. E agora eu deixo você com um quadradinho que te leva até o nosso site, né, que tá cheio de notícias legais pra você ver. A bolinha te leva até o canal. E eu deixo mais um vídeo pra você continuar com o nosso conteúdo. Um grande abraço, nos vemos no próximo Drops. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!